O novo regime, o E-Social, entra em vigor em janeiro. Por que as empresas estão tão atrasadas na adequação? Existem realmente dados que estão sendo mostrados de que algumas empresas estão, de repente, um pouco ainda reticentes em entrar o E-Social, até porque é uma grande mudança que vai ser implementada e que talvez acreditem que deve postergar o prazo e não entre efetivamente em janeiro de 2018. Eu imagino que algumas empresas, em função de custo, de implantação, e de repente, talvez por esse motivo ou algum outro, pense que não vai ser possível, o Estado, de repente, vai conceder um prazo maior para entrar além de janeiro, mas isso, de fato, não vai acontecer. Em janeiro de 2018, as empresas com faturamento maior ou igual a R$ 78 milhões, isso adotando o ano base de 2016, elas vão entrar efetivamente como empresas obrigadas a prestar as informações por meio do E-Social e da EFD Reinfe. É claro que é uma nova forma de prestar informações, é uma nova sistemática que está em vigor. naturalmente, é uma nova forma até de se conceber a estrutura interna da própria empresa, mas é algo que é extremamente importante, porque é um projeto que não é um projeto voltado para um governo específico, é um projeto de Estado, interessa ao Estado brasileiro como um todo, interessa a todas as empresas por racionalizar e reduzir a tributação das empresas como um todo, e interessa, sobretudo, ao trabalhador, porque a qualidade das informações ficam muito mais aprimoradas, e com isso é muito mais viável se fruir os direitos fundamentais trabalhistas e previdenciários, porque estando a qualidade das informações mais compatíveis com a realidade nos bancos de dados da Receita Federal e do Instituto Nacional do Seguro e Social, do INSS, a concessão do benefício previdenciário sai muito mais rapidamente e com muito mais precisão, e até mesmo a concessão dos direitos trabalhistas pelas empresas também. Nessa questão dos direitos trabalhistas, a nova lei trabalhista entrou em vigor em novembro, ela exige adequações para o E-Social? Como que as empresas vão lidar com essa nova lei que entra em vigor e a adequação ao E-Social? Olha, acontece que já estava praticamente todo o E-Social estruturado de uma forma em que há possibilidade de entrada de algumas modificações. Estas que entraram agora, ou seja, a partir de 11 de novembro, se tudo correr bem e nada tiver mudança, já foi publicado o layout novo, o 2.4, onde já inclui estas modificações. Então, e são poucas coisas. É um item novo que entrou numa tabela, apenas o trabalho intermitente, que é possível também. Então, o E-Social já praticamente contempla todas essas mudanças que existem. Fica muito mais fácil, inclusive, agora trabalhar. Mas o maior problema e o maior impacto foi na soft house, porque já estava tudo pronto, entrando no ambiente restrito para tentar fazer os testes, a homologação, e veio essa modificação. Então, as soft houses precisam se ajustar com estas novas modificações, mexendo os programas. Mas nada de grandes coisas precisaram ser feitas, não. Essa mudança, realmente, ainda é pequena. Com relação ao impacto do E-Social, quando começou o E-Social para as empregadas domésticas, na questão das coisas, houve muito problema de tecnologia. Vocês temem que a tecnologia do Estado não fique pronta para atender a demanda do E-Social? Não, essa preocupação é um pouco diferente, até porque aprendemos um pouco com o que também já passou. No início do desenvolvimento do E-Social doméstico, já estava se desenvolvendo o E-Social das empresas. Aconteceu que, naquele momento, eis que surge a publicação da Lei Complementar 150, que previa um novo simples, mas um simples do empregado doméstico. E aí, teve que se parar no trabalho que estava se desenvolvendo o E-Social empresa para poder dar efetividade ao que determinava a própria Lei Complementar. Então, o simples doméstico teve que ser implementado por um imperativo legal. Então, necessariamente, isso acaba implicando, muitas vezes, em você ter que fazer grandes mudanças em um curto prazo. E isso pode gerar alguns impactos. E isso, de fato, aconteceu. As adaptações foram sendo feitas gradativamente e o E-Social doméstico, hoje, já é uma realidade completamente distinta da que passou. É claro que os contribuintes, de uma forma geral, quando viram o E-Social doméstico, sentiram uma grande mudança, porque tinha muita coisa para ser feita, muita declaração, tinha uma dificuldade elevada. Mas essa dificuldade, ela não decorre do E-Social. Ela decorre da legislação do nosso país. Assim como veio a Lei Complementar 150, para garantir os direitos dos empregados domésticos em um bom tempo, a gente tem que pensar o seguinte. Direitos, eles necessariamente impõem certos ônus. E os direitos dos empregados domésticos, para passarem a ser iguais a de todos os demais empregados, isso gera uma burocracia natural. Só que tentou-se minimizar ao máximo a burocracia dentro do âmbito familiar, que é onde labora o empregado doméstico. Então, o E-Social tenta, de alguma forma, minimizar um pouco essa gama de complexidade. Mas ela decorre da legislação, e não propriamente do E-Social. Tem empresas que estão apostando que o governo vai adiar mais uma vez o E-Social. Essas empresas, elas estão fazendo uma aposta. Se elas não estiverem prontas, elas vão sentir no bolso o custo de não estarem preparadas para o E-Social? Com certeza. Tem sido falado muito que provavelmente o Fisco vai prorrogar mais tempo. Mas, se nós vermos, pelo lógico, o governo, principalmente federal, está precisando de quê? De dinheiro. Entrando o E-Social, já foi feito um levantamento. São bilhões a mais que vão entrar na arrecadação do governo federal. Então, adiar por quê? Se eu estou precisando de dinheiro, eu vou cobrar. Vou cobrar de quem? Eu já tenho o projeto ponto. Porque, na verdade, o E-Social, na mão da receita, já está pronto já há um bom tempo. Nós já estamos trabalhando nisso há mais de três anos. Então, as prorrogações foram feitas em decorrência de esperar alguma mudança. Agora, não tem mais. Então, não tenho mais o que prorrogar. Vai entrar janeiro? É janeiro para um grupo e depois julho para os demais. Os pequenos, por exemplo, vão se beneficiar porque vão entrar em julho. Julho de 2018. Não significa que eles têm muito tempo para se adequar, não. Existe a qualificação cadastral, a higienização dos cadastros da empresa, dos funcionários, tem que ser feita antes de entrar na obrigatoriedade. E isso demanda tempo. Nessa questão, para as empresas do Simples Nacional e para as demais que entram em julho, não dá para ficar mais esperando? Não. As empresas do Simples Nacional, as empresas optantes pelo Simples, os microempreendedores individuais, e os pequenos produtores rurais, pessoas físicas, os segurados especiais, que são os contribuintes de menor aporte, eles vão entrar em julho do ano que vem. Essa é a previsão do cronograma atual e esse é todo o esforço que internamente todos os órgãos consorciados estão fazendo para que eles possam, quando entrarem, terem um tratamento diferenciado, inclusive, pelo próprio sistema. Então, eles vão ter um tratamento um pouco tutelado, similar ao do empregador doméstico, porque, normalmente, são contribuintes de pequeno porte, contribuintes que, muitas vezes, não terão como ter um aparato muito grande e um apoio, até conseguir custear o investimento em grandes empresas de TI. Mas, terão, sim, todo o acesso, diretamente via portal, na internet, onde eles terão uma forma mais simplificada de prestar as informações, inclusive, de uma maneira, digamos, mais similar ao empregador, onde o sistema é preparado para induzir a todos os contribuintes a prestarem corretamente as suas informações como se eles próprios soubessem plenamente como cumprir a legislação tributária. Então, vai entrar em julho, no ano que vem, em 2018, ressaltando apenas que, tanto para as empresas grandes, de maior porte, quanto para esses, de menor porte, apesar de entrarem em primeiro de janeiro ou em julho de 2018, as informações de saúde e segurança do trabalho, elas serão postergadas mais seis meses. Então, as empresas de maior porte, os eventos de saúde e segurança do trabalho, eles entrarão em julho e as empresas e os contribuintes de menor porte entrarão em janeiro de 2019. Mas, sim, entrarão conforme o cronograma. O E-Social, para a gente encerrar, o E-Social vai beneficiar a quem cumpre as suas regras e não aquele que só nega e fica esperando que depois tenha suas multas avalizadas pelo governo? Sim, o E-Social, ele vai permitir exatamente para que todos, vai viabilizar para que todos cumpram a legislação. Então, hoje nós temos um emaranhado muito grande de leis a cumprir nas três áreas, trabalhista, previdenciária e tributária. Os reflexos são muito grandes em termos de obrigações nas mãos de todos os contribuintes, de todos os empregadores, contratantes. Então, com o advento do E-Social, as informações passam a ser prestadas na medida em que os fatos vão ocorrendo. Isso obriga, efetivamente, a todos eles a prestarem as informações verdadeiramente conforme a legislação determina. Então, fatos que, práticas, outras, que muitas vezes eram adotadas porque se entendia que não havia possibilidade de cumprir a legislação, agora, com o E-Social, não mais será possível. Isso, de repente, pode trazer um efeito positivo, posteriormente, que é de viabilizar até mesmo a futuras mudanças na legislação para adequá-las à realidade de todos aqueles que estão obrigados a elas. E o senhor, o que o senhor acredita que possa vir a acontecer com o E-Social? Olha, eu tenho certeza de que a primeira fase de implantação, que é a carga inicial, higienização dos cadastros, isso é bastante complicado ou bastante trabalhoso. Depois, o E-Social fica restrito a quê? A dois tipos de eventos, não periódicos e os periódicos. Aquilo que acontece tem que fazer, não periódicos. Folha de pagamento, periódico. Quando entrar nesta fase, ou seja, esses para 1º de janeiro, fez a carga inicial e entregue em dezembro. Quando entrar janeiro, eu tenho certeza que não vão querer voltar sem o E-Social. Logo mais à frente, eles vão falar, poxa, agora sim eu sou feliz em trabalhar no departamento pessoal.